Olá, meu nome é Marcos, sou professor da Unidale e coordenei o projeto titulado Uso de inoculante contendo bactérias solubilizadoras do fósforo, visando a redução do uso de agroquímicos no campo. Os solos das regiões tropicais das áreas de produção agrícola do Brasil são solos que apresentam características de acidez elevada e predominam em fosfato de ferro e também de alumínio, o que ocasiona em baixa disponibilidade do elemento fósforo para a nutrição das plantas. Dessa forma, tem-se buscado estratégias que sejam sustentáveis para aumentar a eficiência da nutrição fosfatada pelas plantas. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da inoculação com bactérias solubilizadoras de fosfato sobre a redução do uso de fertilizantes fosfatados. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e em campo, na Univale. E o delineamento experimental utilizado em cada um dos experimentos foi de blocos casualizados, com três repetições e esquema fatorial 2x2x2, envolvendo duas cultivares, dois níveis de inoculante e dois níveis de fósforo. As características avaliadas foram massa seca de plantas e produtividade. Os resultados demonstraram que plantas inoculadas e que não foram adubadas com fertilizante fosfatado apresentaram produtividade semelhante às que foram adubadas com apenas 100 kg de fósforo, tanto em casa de vegetação quanto em campo. Então, estes resultados demonstraram que, havendo fosfato no solo, o inoculante foi capaz de solubilizar adequadamente o fósforo para as plantas e trazendo, então, uma nutrição adequada para estas. Ou seja, apenas a inoculação nos deu a produtividade semelhante à aplicação de até 100 kg de adubo fosfatado.